Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Quando vier o Defensor Que eu vos mandarei da parte do Pai O Espírito da verdade que procede do Pai Ele dará testemunho de mim E vós também dareis testemunho Porque estás comigo desde o começo Eu vos disse essas coisas Para que a vossa fé não seja abalada Expulsar-vosão das sinagogas E virá hora em que aquele que vos matar julgará Está prestando culto a Deus Agirão assim Porque não conheceram o Pai Nem a mim Eu vos digo isto Para que vos lembreis De que eu disse Quando chegar a hora Palavra da salvação Glória a vós Senhor Apresados irmãos e irmãs Também todos aqueles que nos acompanham Pela Rede Nazaré de Televisão E outras formas de veículos De comunicação Da nossa arquidiocese e também da internet Nós chegamos a esse momento Onde a igreja está sendo preparada Pelas palavras de Jesus A vivenciar O momento da vinda Do defensor Do paráclito Nós sabemos que O Espírito Santo Que é Essa palavra paráclito Ela talvez não é muito usada Mas ela é uma palavra Que vem do grigo Quer dizer Paraclitose É quase de que paraquedas Ele defende Ele vem causar Trazer a nós Uma segurança Como paraquedas Vem também trazer A quem está caindo O paráclito O defensor Ele vai proporcionar Uma segurança A igreja Quando? Quando vierem Os momentos de dificuldade A situação que o paráclito A responsabilidade O ofício que o paráclito tem Em trazer Para a igreja Uma segurança É grande Afinal de contas No evangelho de hoje Jesus está falando A cada um de nós Haverá dia Haverá dias Em que vão Se levantar Contra nós Uns vão estar Usando o nome de Deus Para agirem Contra o seu povo E aí O paráclito Há de tomar conta De cuidar De proteger A igreja Diante daqueles Que estão Ameaçando O povo que é de Deus E eu Vos enviarei Esse defensor Não fiqueis Preocupados Porque eu Guardarei a igreja Até quando eu For para o céu E eu voltar Para junto do pai Porque é de lá Que eu vos enviarei O paráclito Talvez nós Ficamos um pouco Assim Entre os tecidos Porque Jesus Vai embora E vai voltar Para o céu E agora O que nós Vamos fazer Jesus agora Vai retornar Para o pai Mas é necessário Que ele volte Para que nós Não fiquemos Desamparados E ele Envia para a igreja O paráclito O Espírito Santo Que vem Da parte De Deus Através De Jesus E aí nós Vemos A questão Toda Que nós Utilizamos No credo Nessanto Constantinopolitano Que procede Do pai E do filho É necessário Que ele vá Para que o paráclito Venha Se assim Não for É impossível Que nós Tenhamos o advogado Em nosso favor Quando nós Olhamos a primeira Leitura Que nós Vemos os apóstolos Hospedando-se Na casa de Lídia Nós temos aí Três aspectos Muito importantes A abordarmos Na leitura Na primeira leitura De hoje O primeiro caso É A realidade Da conversão Familiar Quando nós Vemos que Aquela pessoa Quando se converte Toda a família Dela Aceita A conversão E Recebe O batismo Após ter sido Batizada Versículo 15 Do capítulo 16 Do livro Dos atos Dos apóstolos Após ter sido Batizada Assim como Toda a sua Família Ela Convidou-nos Isso é Lídia Falando A importância De A cabeça O chefe Da família É permanecer Ser firme Na vida De fé E que Gera A conversão A todos Aqueles que São tutelados Guardados Por aquela Pessoa Que converteu-se E portanto Aceitou Ser batizada E isso Isso é importante Porque vai dar fundamento Para a realidade Para a realidade do batismo Que nós vivenciamos Na igreja católica E que muitas pessoas Cristãs Não católicas Não conseguem Compreender Por que Batiza a criança Porque já é Uma prática Desde o tempo Apostólico Que quando A conversão Do adulto Do chefe Da família Acontecia Esta realidade Não excluía Ninguém E todos Admitiam Todos aceitavam O batismo Desde o período Apostólico Se era já Naquele tempo Um costume A igreja Assumiu Assimilou Essa realidade Até os dias de hoje E isso pode Até ser um conflito Na sua casa Porque tem alguém Cristão Não católico Que é chamado Popularmente De crente Ou então de protestante Que não entende Essa realidade Nesse mistério De que nós estamos Numa linha De continuidade Onde Vários casos Várias famílias Já passaram Por isso Afinal de contas Quando o chefe Da família Se convertia Toda a sua família Era batizada E assim é hoje Se o pai decide Que ele vai ter Uma convicção De fé Ele quer que o filho dele Participe daquela Convicção de fé E aí Traz a criança Para a realização Do batismo Na vida E ser inserida Na vida da igreja Passe a ser Um filho de Deus Através do batismo Segundo as pé Que é importante A gente ver Dessa realidade Dessa leitura A chefia da família Levada por uma mulher Padre Isso é comum Hoje Naquele tempo Não Não era comum Uma mulher Que era comerciante E essa realidade Que faz com que Ela tenha uma distinção Aqui na Sagrada Escritura Ela Ela não era Uma mulher Qualquer Tu aumenta e abaixa O microfone Aí eu falo alto e baixo Ela não era Uma mulher Qualquer Ela era uma mulher Diferenciada Porque ela era uma mulher Que garantia A sua família Não estava falando Aqui Lídia Esposa de fulano de tal Ela era Uma pessoa Diferenciada E o fato de Lídia Ter convertido-se E ser uma grande Comerciante de púrpura Já fazia com que Chamasse atenção A vida dessa mulher Tanto é que ela Entrou aqui na palavra De Deus Porque ela não era Uma pessoa qualquer Ela fazia a diferença E isso Poderia até gerar Um escândalo E aí entra o terceiro Aspecto importante A fofoca Porque Lídia Coloca os apóstolos Em xeque Quando eles chegam lá Na saída da Samotrácia Chegam na cidade Da Macedônia Que era uma cidade Com Está dizendo aqui Com colônia romana Uma cidade importante Ela Né Da cidade que Tiatira Começando na cidade De Tiatira E os apóstolos Chegam lá Ela fala Terminando Dando um xeque No final da leitura de hoje Se vós me considerais Uma fiel do Senhor Permanecei na minha casa Não existem motivos De terem dúvidas Entre cristãos Que estão juntos Não tem motivo Para isso E é triste Quando a gente vê Na vida da igreja Quando existe Desconfiança Entre cristãos É triste Se vocês me julgam Uma fiel do Senhor Não tem motivo De vocês serem acusados De pagãos De vocês serem Motivo de serem acusados De poligamia Por exemplo Não tem motivo De vocês terem Se vendendo Porque eu sou rica Não tem motivo Para nada disso Porque eu sou Uma cristã Como vocês Então se vocês Percebem E acreditam nisso Podem ficar lá em casa Não tem motivo Para isso A pessoa Que é cristã Seja homem Seja mulher Eles precisam ter Acima de tudo O compromisso De fé Que eles assumiram Eu assumir Um compromisso Que é maior Do que todos E que eu não vou Dar um passo atrás E criar Gerar Desconfianças Eu sei As minhas Responsabilidades Eu sei A que eu fui chamado E o que é primordial Na minha vida Se vocês me julgam Que eu seja Uma pessoa Cristã De fato Pode ficar aqui em casa Hoje No século XXI Já teriam passado Um zap Para a pessoa Pelo whatsapp Fulano de tal Foi bem dormir Na casa de fulano Olha que ela é solteira E ele é casado A fofoca Já ia começar A disseminar Que a pessoa não aguenta Porque a língua Tem que ficar Num lugar só Dentro da boca E a pessoa não aguenta O cristianismo Parece que ficou Em segundo lugar Porque nós Comparamos os cristãos A quem também Não é cristão Não está fazendo Muitas das vezes Sentir o ser crente Ou não ser crente E isso Eu brigo muito Lá no Rio de Janeiro Falo muito lá Porque nós somos Crentes em Deus Em Jesus Cristo Somos cristãos Acreditamos no evangelho Então somos evangélicos E somos católicos E acreditamos na igreja católica Nós somos isso tudo Crentes Cristãos Quando falam assim Eu sou cristão Eu também sou crente Também sou Tudo isso Agora o que você não pode ser É fofoqueiro E é isso você faz questão de ser Porque acaba falando O mato que deve Nós precisamos Conter Queridos amigos A nossa língua E ver que o exercício De ser cristão É algo maior Do que qualquer situação Que pode se levantar Na nossa vida Por que você está dando Tanto ouvido A desconfiança E não a confiança De que Deus age E transforma as pessoas Por que você não está dando Um voto de confiança Aquele irmão Que você conhece Lá do primário Eu nem vivi isso Primário Quando eu estudei Já não era mais assim Lá do primário Do ensino fundamental Da primeira parte Lá E agora o cara Já passou 20 anos A pessoa era ruim Mas ela pode ter mudado De vida Desconvertido Mas não Você ainda fica trazendo Mágoas Rancores Ranço Para a sua vida E não consegue Considerar Que fulano de tal É uma pessoa Que pode ser de Deus Padre É porque você Não conhece as pessoas Eu fico sentado Horas no confessionário Para que? Para pessoas Que não querem mudar De vida? Qual a serventia Do padre Então para que? Se as pessoas Não querem mais se arrepender Nós deixamos de acreditar Nisso No arrependimento Você está se achando o que? O melhorzão de todos? Se você não consegue Depositar a confiança Que o outro pode mudar É porque a sua vida Que está podre E você não consegue Enxergar isso E aí você acaba Projetando no próximo Refletindo no próximo As suas frustrações Que você não está Tentando mudar Não é de que você Não consegue É porque talvez Você esqueceu De que você pode tentar Nós podemos Ter uma vida diferenciada E não é nada E nem ninguém Que vai poder dizer Isso contra nós Porque nós temos Alguém Que vai nos defender Já que Deus ama O seu povo de verdade Salmo responsarial de hoje A dona menininha Cantou ali O Senhor ama O seu povo de verdade E nós juntos Também cantamos Se nós acreditamos nisso Ele não vai Desamparar A nenhum de nós E independentemente Das situações De que você passa Deus ainda Há de proporcionar A todos nós Uma esperança Romanos capítulo 5 E a esperança Não decepciona Porque o Espírito Santo Foi derramado Sobre os corações É necessário Que nós depositemos A nossa confiança Em Deus Deus ama o seu povo E há de ajudar A cada um de nós Com o seu paráclito O seu defensor Para que nós Consigamos mudar de vida E diante do batismo Que nós assumimos Junto com uma família Talvez não Nos dias de hoje Cada um grita uma coisa Um grita Jesus Outro grita sei lá o que Cada um grita uma coisa Na família E as famílias Às vezes estão Desestruturadas Estraçalhadas Na vida de fé Nós somos um povo Que caminha Acreditando em pessoas Que querem mudar de vida E aí não há motivo De desconfiarmos de ninguém Cuidado com o fulano Por quê? Fecha a bolsa Para com isso A gente precisa ser bobo Mas a gente precisa Também ser confiante Por que aqui De repente Diante de um drogado Você tem medo De sentar do lado Tá com medo Ah para Que aqui você mistura Com os porcos Falando come Que ninguém se misture Com você então Que tem uma língua péssima Imunda Começa a usar Da sua boca Para profetizar Na vida das pessoas Palavras de redenção De salvação Oportunidades De mudança de vida Chega de um povo Que tá fazendo questão De ser fofoqueiro E está descrente De pessoas que possam Mudar de vida Eu e você podemos mudar Podemos ser transformados E tem alguém Que vai nos defender disso O Espírito Santo O grande paráclito Da igreja Padre Mas na salve rainha Maria é chamada De advogada nossa O anjo não disse Lá na anunciação Que ela era A cheia de graça Totalmente pura Totalmente bela Se nós acreditamos Queridos Que existe Esse Espírito Santo Que encheu A vida de Maria A ponto de gerar o Salvador Ele pode também Encher Inflar Como aqueles balões De festa De gás Inflar a nossa vida E sermos cheios dele Aí sim Não haverá espaço Para mais nada Para nenhuma maledicência Para nenhuma desconfiança Se vocês me consideraram Dignos de ser Ter o nome de cristão Comecem a ter uma vida Diferenciada A partir de agora Aqui em Belém O lugar O lugar Onde leva O nome Onde nasceu Jesus Precisa fazer uma diferença E que essa diferença Seja o grande anúncio De que ele está No meio de nós E que do meio de nós Voltou para o céu E que do céu Enviou o defensor E nós não estamos sozinhos Nós não estamos abandonados Nós temos quem nos defenda É o Espírito Santo de Deus Que quer ajudar Que nós mudemos de vida Para um reglário Do nome de Jesus Amém